Uma observação é relevante. É difícil avaliar a motivação pessoal dos parlamentares em seus votos. Mas é fácil ver que o clima atual do Parlamento é de animosidade. Se nós partimos de uma premissa muito clara de superioridade do Judiciário, de superioridade do Ministério Público em relação à qualidade ética do Parlamento, e parece que nas pré-compreensões dos votos está presente isto, nós também sabemos hoje, presidente, que há uma animosidade no Parlamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, inequivocamente. Embora seja legítimo ao Parlamento aprovar leis de regulamento em determinadas situações, mas muitas vezes há esse tipo de móvel. E como eu já disse, nenhum poder é imune a críticas. Nenhum poder é imune a críticas. Se examinarem bem o Poder Judiciário, e basta citar aquilo que eu já me referi, a questão dos salários, hoje em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, também no meu Mato Grosso, também em São Paulo, pagam-se remunerações três vezes acima do teto estabelecido. O teto virou piso. Para quem gosta de trazer a moral para dentro do direito, é uma boa pergunta. E por que isso ocorreu? Por que isso ocorreu? E ocorreu de maneira avassaladora nas Assembleias Legislativas. Por que isso ocorreu? Tudo isso contou, em geral, com o apoio das Assembleias Legislativas. Nós temos aí projetos de lei, leis que foram aprovadas, legados verdadeiros, com auxílio paletó, auxílio livro, auxílio isso e auxílio aquilo, auxílio creche, auxílio escola e o diabo contra a Lomã. E aí se diz, a Lomã está revogada. Mas o teto não. Mas nós ficamos discutindo, inclusive no plano federal. O pior é a acumulação. Nós poderíamos ganhar duplamente, porque acumulamos turma e plano. Sim, pois é. Inclusive no plano federal, porque uma lei foi aprovada com outro propósito. Com outro propósito. Portanto, quem quiser criticar um outro poder, olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho, mire-se no espelho. Conte, doutor Pavi, como estão as remunerações da rica magistratura, especialmente da estadual, mas também da federal. Veja que foi aprovada uma lei, ministro Fux. Foi aprovada uma lei que autoriza o pagamento de gratificações por exercício de substituição. Substituição. Razoável. O juiz vai responder em uma outra comarca. Só que agora isso virou lei também aqui. Alguns tribunais, entre a turma e o plano, estão se pagando. A gratificação. Ou se tem excesso de processo. Na justiça do trabalho, isso se tornou comum. Ah, se passar de um número de processo, é como se a vara estivesse superando. Até a preguiça é honorada. Se o sujeito for incapaz de dar conta dos processos, ele passa a receber 30% por conta disso. É esse o quadro que se está estabelecendo. Mais um furo a teto. Isso não existe no Supremo. Trabalhamos aqui, trabalhamos no teste. Mas, generalizou-se, aquela prática que era comum da justiça estadual, hoje presente também na justiça federal. Por esse escape hoje de interpretativo. Obviamente isso não tem nada a ver. Mas, nós dizemos que estamos imunos a essas críticas. E aí